Olá, amores lindos da Lili Lili hoje, até que enfim, a Lili hoje vem com um vídeo de maquiagem pra vocês Saiu meio bagunçado, teve alguns cortes, mas o vídeo saiu E a maquiagem é essa aqui, tá? Que eu tô adorando usar, já usei ela, não sei quantas vezes, eu tô repetindo essa maquiagem Em todas as festas que eu vou, eu vou com ela, porque eu adorei esse rosto, essa coisa linda E com batom lilás fica melhor ainda, mas hoje eu optei por usar esse batom aqui, que foi uma misturinha que eu fiz com dois batons Porque o meu batom rosto sumiu, o único, o filho único sumiu, tá? Então é isso aí, meninas, pra você goste do tutorial dessa make, tá? Que eu fiz com muito carinho pra quem pediu Então, um beijo encheio pra vocês e que venha tutorial de maqui Vamos lá, né, gatinhos? Já fiz o primeiro olho, tá? Vou fazer o seguinte Então, deixa eu pegar aqui, eu não sei onde foi que minha filha, quem tem filha em casa sabe, tá? Então, eu não sei onde foi que minha filha meteu a... Como é que eu posso dizer? A minha base branca, eu vou usar meu lápis da pré-boy Pra quem me perguntou onde é que eu acho esse lápis Aqui em Salvador tem uma lojinha aqui em Cajazeiras que vende beiju, uma coisinha que vende ele, tá? Então, eu vou estar olhando pro espelho Vou botar esse espelho aqui, que é assim, ó Que aí dá pra eu ver e vocês veem, tá? Então, eu vou passar ele em toda a pálpebra Certo? Olha a hora que eu tô fazendo o vídeo de maquiagem São exatamente meio-dia Ai, mas como vocês pediram, Lili, faz tempo que você não faz um vídeo de maquiagem E eu resolvi gravar pra vocês, tá? Então, vamos lá Vou passar meu lápis branco em toda a pálpebra Ou uma base branca, o que vocês tiverem, tá? Ou um fixador, porque aqui serve como fixador, tá? Quase que o vento derruba tudo Vamos lá Eu já passei a base branca, tá? Passo aqui em toda a pálpebra E... Vamos Eu vou pegar minha paleta de 120 cores, tá? Eu vou pegar aqui E eu só vou usar só uma Uma só Que é essa daqui, tá? E eu vou começar primeiramente com a cor marrom Essa aqui Essa aqui é um... Uma make que eu fiz Pra ir pra uma balada Tá? Pra ir pra um show Aí minha colega viu, gostou e pediu Eu vou marcar meu côncavo com a... A soma marrom, tá? Eu vou esfumar esse côncavo com a soma marrom Primeira coisa que eu faço Então minha colega pediu Eu vim trazer pra vocês Como vocês estão pedindo direto De maquiagem, eu resolvi trazer Pronto Esfumei todo o meu côncavo com marrom Tá? Primeira coisa que eu faço E agora eu vou pegar A soma branca E vou depositar só um pouquinho aqui assim Tá? Eu espero que a iluminação tenha ficado legal Porque, como eu já falei Vocês que já vão São exatamente meio dia Tá? E já tá armando pra chover Ninguém merece Hoje é sexta-feira Já tá armando pra chover Não chove não Que eu vou sair E agora eu venho com o meu Lilás Esse daqui, tá? É só pra ter de 24 sombras De 120 sombras Ela tem sombras opacas E citilantes, tá? E vou depositar Em todo o resto Eu vou depositando Em todo o resto E aqui Eu Uno as duas, tá? Eu esfumo As duas Pra não ficar Que negócio marcado E agora eu vou Passar No côncavo Tem alguém gritando E não é Maria Aí eu vou passando Uhum Vou marcar esse côncavo aqui Depois eu vou Esfumar E agora eu vou pegar Meu pincel De fumar De fumar não De esfumar Esquece Eu vou pegar Esse pincel De fumar Foi bom Meus fãs Adoram quando eu falo errado Vou pegar esse pincel Tá, vou fumar Agora o olho E eu vou Esfumar Esse negócio aqui Essa marcação Que eu fiz com o roxo Eu vou Levar pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Com o olho aberto, tá? Pra lá e pra cá 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 Lili, como é que eu acho O meu côncavo? Com o olho aberto Você enfia aqui, ó Tão vendo? É debaixo desse ossinho aqui Pronto Eu sou simples e prática Nem ficar fazendo Muita explicação, não César o olho Pega o negócio Enfia aqui, ó Calma Enfia aqui, ó Então é debaixo desse ossinho E vai esfumando Esfuma Esfume com vontade Fume Ai, hoje eu tô expirada Hoje eu tô expirada Hoje eu acordei expirada Então, você fez isso Eu vou botar novamente com o meu pincel Com a sombra branca Eu ia dizer tinta, mas é sombra E eu vou fazer assim Trazer ela um pouquinho Pra Pra se unir com a outra, né? Pra não ficar marcada Você traz ela assim pra cima, ó Entendeu? Simples e fácil Pronto Tá vendo? Ah E agora vamos Peraí E agora vamos não Uma sombra branca Eu já ia esquecer Eu vou passar aqui Gente, a sobrancelha, ó Então Dá uma iluminada Aqui debaixo da sobrancelha Pronto Agora sim Aqui, ó Depois eu limpo com o cotonete Agora sim Ei, meu WhatsApp Que não fica quieto Você errou Né? E agora vamos Brigar Vamos brigar com quem? Com Delineador Com quem que eu brigo? Com quem? Vocês já deviam estar sabendo Com quem é que eu brigo Vamos delinear essa bagaça Eu tô de touca Mas eu vou tirar a touca, tá? E eu vou fazer um delineador Bem fininho Eu gosto de usar um delineador Bem Fininho Não gosto de gatinho Nada disso Eu passo minha bagaça Bem fininha Tá, meninas? Se você gostar de uma coisa mais marcante Vocês fazem Um gatinho Um boi Eu falei um boi Porque eu vi uma menina Com um delineador Parecendo um chifre de boi Vim até aqui Mas ela gosta Eu vou fazer o quê? Né? Deixa eu olhar quanto é que tá o tempo da minha câmera Já tem Falta só três minutos Então Vamos delinear Eu queria ser igual essas pessoas que fazem tutorial de maquiagem Porque elas conseguem fazer uma maquiagem em cinco minutos Eu não consigo Eu falo demais Ah, manchei aqui Pronto Ó a boca que eu tô gravando Já deliniei Tá? Vou pegar o contonete pra limpar Vamos para as máscaras de cílios Eu vou usar essa aqui da Natura Natura Faces É uma maquiagem bem simples Bem rápida Às vezes eu falo assim Em dez minutos eu tô pronta Realmente, gente Em dez minutos eu fico pronta Eu passo o quê? Em dez não Em vinte minutos eu fico pronta Dez minutos pra me maquiar E dez minutos pra me arrumar Eu fico pronta rapidinho Agora o lápis de olho Né? E Ainda tem um tempo? Tem Tenho dois minutos Vou pegar minha paletinha de blush Vou passar com dois pais Cadê minha paletinha de blush? Ah, tá aqui Aqui E eu vou usar Essa cor aqui, ó Pronto Batom Eu vou usar o batom da paleta que eu ganhei Da Da Sibeli, tá? Que ela vem com batonzinho E eu acabei quebrando a paleta Então eu vou fazer uma mistura aqui com dois batons Bora, sai, meu filho Acho que não Acho que eu vou usar só um batom Fazer a mistura com dois batons Não Vou usar só um E eu vou usar esse vermelho aqui Ah! Vai ficar preto! Gostei! Gente, vou dar uma pausa pra poder limpar a boca Porque a outra usou meu pincel de batom Pra passar delineador Né? Ó a situação que acontece A doida! Pronto Consegui achar um pincel mexuruca aqui Pra poder passar o batom Porque ela conseguiu melar todos os pincéis de delineador Todos Então vamos lá Eu gostei muito dessa paleta pelas cores dele É bem gentrinha E é um batom cremoso Esse batom não é mate Eu voltei a comprar batom Porque além de Maria dar fim nos meus batons Caelan também conseguiu dar fim nos batons Então a pessoa comprou dez batons em dezembro Não tem um pra contar a história Não vejo a hora dessa penteadeira chegar Pra eu trancar minhas coisas Quem tem filho e a mulher Se prepare Maquiagem sobra Bom Eu passei esse mais fortinho Agora eu vou passar esse mais clarinho por cima Eu faço isso de velho E vai passar Menin Pronto Batom pronto Pronto meninas Estou pronta Maravilhosa Começou a chover Pronto Agora eu vou tirar a touca Pra ficar mais bonitinha pra vocês Tirar minha touca Porque é o meu cabelo Vixe, embaraçou E vai pra tirar É isso que eu gosto da touca O cabelo fica bem arrumadinho Eu não gosto Quando ele fica assim Ele enganchou Mas aí A gente arruma Né Então Tinha no meu cabelo Pronto Pronto meninas E meninos Maquiagem pronta Tá Com essa bagulha Nunca vi Nunca fiz uma maquiagem Com tanta bagunça assim Gente Então Maquiagem pronta pra vocês E aí O que vocês acharam Vocês gostaram Vocês gostaram Tarde Não sei Se eu vou continuar com ela Ou não Certo E até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau meus amores Tchau meus amores Tchau meus amores Tchau meus amores